Galera, foram anos de pandemia e a gente sem se ver, mas hoje eu fui convidada pra estar presente no encontrinho da Jaque Sobrinho, minha amiga, e eu já tô até, ó, pronta, bem bonita pra encontrar com vocês. Cara, será que vai alguém nesse encontrinho? Será que vai? É o que vamos ver nesse vídeo. Sim! Gente, paramos aqui no McDonald's pra comer alguma coisa. Esse vai ser o nosso almoço, galera. Tô com muita fome, cara. Se eu fosse sem comer, eu ia desmaiar. É, realmente. Já entrei no shopping. Meu Deus, tô nervosa. Meu coração tá disparado aqui. Eu tô esperando o momento que eu vou poder subir, entendeu? Porque eu acho que a Jaque ainda tá se arrumando, mas acredito que três horas em conta ela vai tá lá. Aí eu vou subir também. Meu coração. Gente, já encontrei com essa maravilhosa. E agora a gente já tá indo pro segundo andar, né? Tá na hora, ó. Três e sete. Tá tão fofinho isso. Acho que não, porque não ouvi muitos gritos. É, não ouvi muitos. É, a gente vai ficar parada lá esperando, porque a Nath e a Gi tão vindo também. Ai! Já tô até com calor com essa jaqueta aqui. Vou tirar. Olha quem já encontrei aqui, ó! Quem tá animada pro encontrinho? E aí! Muito famoso ele também, gente! A amiga que vai ajudar a gente a entrar. Como é que é o nome? Que nome! Elone! Obrigada, Elone! Vamos lá, vamos lá, gente! O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito. Você usa isso como desculpa? Ou você trabalha e tenta melhorar as coisas do jeito que você? Que energia incrível! Não tem como explicar! Obrigada, Elone! Meu Deus! Oi, amor! Oi, amor! Como é que é o nome? Lista, Marinha! Galera, tá muito chegando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha letra é horrível, Giovanna Horrível? Que isso? Ui, ui, ui Gente, meu cabelo tá fôsando já Já que chegou e eu nem consegui falar com ela Caraca, galera, sério Eu acho que eu tirei mais foto hoje do que no dia do meu casamento Foi mesmo? E olha que foi muito Nossa! Tem pouco tempo, mas eu já tirei muita foto E ainda vou tirar mais Música Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você está tão linda, Valentina Gritaram muito pra você, mas quando o John chegou... Aí, esquece! Olha o que fizeram com a calça da Isa! A Joyce sempre prevenida, gente É meu não, gente Não é teu não, é de quem? Da Caterine Meu Deus Aproveitei pra passar um pouco também Bebeu uma aguinha agora pra se hidratar, gente Entre arrasando nas fotos, Lucas Cobriu o evento inteiro Confere lá, Valei TV Curtiu! 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 Se inscreva! Se inscreva! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom dia, gente Bom dia Cara, não consegui finalizar o vídeo ontem Eu estava sem voz nenhuma E muito cansada também, gente Tipo, desde a hora que eu entrei Eu não parei de tirar foto com vocês Cara, sério, foi muito maneiro Quero agradecer muito todo mundo Que teve tanto carinho comigo Gente, assim, foi incrível Eu não tenho palavras mesmo Agradecer a Jaque pelo convite Foi muito bom estar com vocês ontem, gente Eu não tenho a menor ideia De como esse vídeo vai ficar, gente Porque eu largar o celular na mão do Felipe Mô, se vira O que der pra gravar, deu Se não der pra gravar, não deu Eu tenho que dar conta disso aqui Porque, cara, eu nunca vivi nada assim na minha vida Os pais também, cara Com as crianças na carcunda Os pais, nossa, gente O que um pai não faz pelo filho, né Dá até vontade de chorar, gente Mas é muito lindo Muito lindo Todo esse carinho Não tem explicação mesmo Você que não foi Não fica triste, tá Porque com certeza vão ter outros E a gente vai se encontrar Tá bom, gente? Um beijo Deixa eu finalizar Antes que eu chore mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau